Como você entende que a questão de treinamento, qualificação... Porque hoje você tem um desafio muito forte nas empresas de retenção de talentos, né? Justamente por conta das pessoas... Inclusive teve um movimento recente nos Estados Unidos, bem curioso, uma galera pediu a emissão... Tá tendo, né? Não, não, não... Anti-working. Tipo, uma máscara de... Puta, os caras tomaram a frente da carreira de decidir onde querem trabalhar versus as empresas que querem reter os talentos, né? E como é que você acha que um funcionário que entra em começo de carreira pode progredir numa empresa aí que quer fomentar uma boa cultura? Tem um cara chamado Gary, que é o Gary... Você lembra o seu nome dele? Gary V? Não, é o Van Garstam... É o Gary V. É o empresário americano, que ele fala que cultura corporativa é uma religião e não um sermão. Você entra em qualquer particularidade de religião em si. Ele tem livro ou não? Ah, cara, eu não sei. Eu só vejo uns tips dele, assim, que são muito bons. E ele faz essa analogia da cultura com a religião, por quê? Ele fala assim, pô, sei lá, não sei se foi criada alguma religião, volta ao ponto. Não é o ponto, a religião em si. Mas às vezes você pode ter nascido em uma família que fazia, enfim, era super adepto ali a uma religião. Só que se aquela religião, você não se identificasse de forma genuína... Quando você cresceu ali, que você tem um mínimo de autonomia pra tomar decisão, a primeira oportunidade que você tem, você deixa de ir no lugar ali da religião e não acompanhar mais. E se você tem, às vezes você nem foi criado. Só que você conhece ao longo da vida alguma que você se identifica de coração. E, cara, você super vai, sei lá, toda semana, todo mês, não sei. E a mesma coisa da cultura corporativa. Não é imposta. Tipo, ah, eu sou um pouco contra, assim, a meta de retenção. Mas quando é um negócio pra segurar as pessoas, é que nem como se o padre tivesse meta do não divórcio. Falar assim, cara, o cara tá fora, assim, é o casal que tem que fazer por ele. Não vai não, vai embora não, vai embora não. É felizes ali entre eles, então as pessoas têm que estar felizes, assim. E por que eu gosto dessa analogia? É que eu acho que muitas empresas, elas perdem colaboradores. Eu vejo, assim, perdendo cada vez mais. Às vezes não é por não ter uma cultura inovadora, mas é por não conseguir entregar a cultura que foi prometida. Então entra aquele lance ali das incoerências muito grandes. Que, o exemplo, vai, o ponto de diversidade. Cara, acaba sendo incoerente de, puta, eu tô com um talento aqui entrevistando, quero contratar ele. Falar, porque diversidade, inovação, não. Nós somos super adeptos à diversidade, é um ponto importante. Cara, na primeira reunião do cara na empresa, aí o líder falando assim, puta, vamos, sei lá, reunir o time todo, sei lá, sexta-feira. Ah, deixa eu ver, ah, não, tem um invite aqui do RH, quer ver? Invite mimimi. Ai, gente, talks contra racismo e homofobia. Ai, que papinho mais bad vibe, né, pra uma sexta-feira. Tipo, o cara vira e fala assim, puta, mas o RH me vendeu tem uma semana que diversidade é super em alta. Como que o líder, no meu primeiro dia, fala isso? Então, assim, isso frustra. Sabota, né? Sabota, e assim, e como é uma, vamos dizer assim, né, esse ponto da religião. Então, cara, se eu sei quais são as minhas fortalezas, eu sei quais são as minhas fraquezas, eu consigo ter um discurso muito mais fair com todo mundo. Então, assim, eu tenho um candidato, eu viro e falo, puta, ó, vou supor que a minha empresa não seja ali forte em diversidade. Legal. Viro pro candidato e pergunto, cara, diversidade é importante pra você? O candidato fala, é. Mas é importante pra você trabalhar em uma empresa que é referência em diversidade, dá aula, ganha o prêmio, é case, ou você topa trabalhar em uma empresa que tá construindo o pilar e, com certeza, você vai contribuir pra caramba, porque eu vi que você é super por dentro desse assunto. Você parte disso. Tem tampa pra toda panela, entendeu? Tem um cara que vira e fala assim, não, pra mim não é importante. É uma pergunta. É a mesma coisa eu falar, gente, vai em casa que eu cozinho feijão como ninguém. Eu morro de medo de panela de pressão. Eu não sei cozinhar feijão, porque eu tenho medo da panela de pressão. Então, assim, como que eu, por que que eu vendo um negócio sendo que, sabe, os discursos, às vezes, cara, ó, feijão não sei, mas e arroz, você gosta? Começou a gente pede um... Mas você tem uma hora cozinhando, né? No mar, no poço. Exato. E, assim, mas, pô, eu tenho várias características que são tão legais e tem gente tampa pra toda panela, tem oportunidade pra todo candidato que vai se identificar. Então, às vezes, tem um movimento muito grande, simplesmente por não conseguir ser coerente. E, assim, a gente tá vivendo numa era da coerência. Se a gente olhar em tudo social que tá acontecendo, em tudo nosso, cara, país, mundo, é a coerência. É o discurso da verdade. Então, as pessoas estão cada vez mais intolerantes com isso. E aí, o outro ponto também, de fato, cara, ter os talentos certos e distribuir ali as oportunidades, sabe? De, cara, olha, o cara é muito empreendedor. Pô, tá bom, o que que ele consegue desenvolver aqui dentro? Na start ali, nos processos aditivos, eu gostava muito de entender ali, e é uma coisa que eu fomentava em todos os líderes, eu faço isso com os meus clientes, são dois pontos, assim, de motivação nas pessoas. Às vezes, o que motiva um é simplesmente fazer parte de um projeto do caramba, assim, enorme, que vai fazer história. Só de fazer parte. Se você tá aqui, 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 independe, porque você quer fazer história junto com a empresa. E algumas pessoas, elas se motivam por deixar o seu legado. É o que ela vai fazer. Como exemplo, tive uma menina de marketing que eu lembro que essa história me marcou, que falou, puta, cara, é fazer parte de algo, algo que me motiva. Só que eu deixar o meu legado, o meu conteúdo, do que eu escrevo, isso mobilizar a vida das pessoas, pra mim é um diferencial. Então, vamos dar uma coluna pra ela tocar, vamos dar um canal, a gente consegue fazer isso. Então, assim, proporcionar coisas que realizam as pessoas, mas de forma verdadeira. E você só vai saber isso, cara, você perguntar. Isso tem muito a ver também com o momento de vida do funcionário, né? Porque a gente, nosso público, tem bastante gente em começo de carreira, assim, e a gente já conversou isso, né, Marião, algumas vezes, que as empresas estão cada vez mais funcionando como hubs de educação, de especialistas, sobretudo na área de tecnologia, né, que tem tanta falta de mão de obra. Então, às vezes, pras empresas é muito mais barato formar profissionais, mesmo que esteja arriscado a perdê-los no futuro, mas criá-los dentro da cultura da empresa, formando especialistas, do que buscar do mercado. Às vezes, o cara está desalinhado com os valores da empresa, puta, tem que treinar tudo de novo, o cara já é experimentado, mas não está sintonizado com a realidade da empresa e tal. Então, o que eu vejo, o aprendizado contínuo desse funcionário que está entrando na empresa, ele está cada vez mais presente também na hora desse funcionário escolher para que empresa ele vai, entendeu? É, total. E, assim, o maior perigo mesmo não é você investir na educação de um colaborador e ele ir embora, é você não investir e ele ficar. Esse é o maior medo que você pode ter, cara, é alguém não se capacitar e não melhorar e ficar na tua empresa. O que ele está fazendo para tornar de melhor, assim? Então, esse incentivo é para a própria sobrevivência ali das empresas. Das empresas. Das empresas.